Aplitamos o A Achei Agora me atrás das caixas, estou sendo furado Até com Mais um short Short ainda, short Não lenda Está ganhando o A Ele puxou o B cinquenta vezes quando estava em superidade O do short, ruda para o A E está um CT Então querem suplitar? Suplitamos o B Tens E a bomba, dá a bomba ao saco então Não te caga nisso, depois saltas cá para cima Depois mandas cá para cima Vou smoker a Balkan e Runa Deixe-me dar a trade Tóxico Ele está na ladder Ele está na ladder Flashei claro Contaste as costas B Pronto, bora Bora, bora Depois começaste a jogar no B O Luz verde redouza Nós estamos com costas A porta A porta A porta saiu A porta saiu A porta saiu A porta saiu Não vi rampa Smogaram um cone perfeita Viram A porta saiu Vou flashar para vocês saíres Vou flashar duas aqui à frente para vocês saíres Andando Andando Mais um short Está na ladder Está na ladder Morreu o ladder Valeu Tem que flash atrás T espera Falaram Um a plantar, tenha cá Veio Segura-me ao longo Estão a ser um no A Três para três, no B Está um site Está um site Está um site Está um site Está esse, era esse Último dado é de vida Basse A double CT Pilar! O que é ela? Eu ouvi o Pilar Paisa Viste um? É a hora do tempo Donut 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 Eu tenho o defuse Eu tenho o defuse Abreu Mãe! Boa Ronda Boa Ronda Boa Ronda Boa Ronda Dylan, sabes porque é que eles não ir para aí, né? Vai para baixo Aí, para o vosso lado É que eles vieram aqui no armado de segunda ronda Se tu visses o que é que lhes aconteceu no armado de segunda ronda Pergunta ao Axe o que é que lhes aconteceu ao rechar rampa Às crianças Eles assim Caralho, planta a bomba que isto já se fodeu! Isto já se fodeu! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Ficou sem a W Agora Ficou sem a W E ficou sem armas Bem, vão-se montar as escadas e correr no A, né? Bora! Eles têm que jogar agro aqui Pessoal, isto é a melhor oportunidade para fecharmos o jogo Eles têm full bonds Perdemos esta ronda Os gajos têm 70 Ws outra vez, ok? E não sabemos, né? Aqui eles não salvaram nada Mano, está perfeito para nós Foquem-se nesta ronda Acaba já aqui Não trolem Bora! Olha, smoke escadas Malajadas, ó Oh, não é Malajadas, uma cara ouve A puxar, 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 a puxar Estava meio Pause técnico Pause técnico Ola, que sacos? Mata-te aí no A, mata-te aí no A Ai é Com o caralho Que a puxar! Que é que eu estou a abrir? Ninguém vai Anda, junta, junta Duas leds Estou a ir, estou a ir Estou a ver 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 Estou a ajudar Ai, que gemordiço Que vai para aqui O gajo sentou-se Que eu não ia fazer o free fire Ah, tem outra Outra, acho eu Foda-se Pa Esta com delay Que rebenta-me sempre Estou a ver Mano, what the fuck? What? Eu... Quantas piruetas é que o filho da puta deu? What the fuck? NÃO Pfff WTF Ai 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 NÃO WTF NÃO Quatro são duas Ah meu bem Ah puta que te pariu Isso bate aí nessa merda Sua puta de chilona do caralho A ver se o gajo não cai com a puta da minha armadura de merda Cai 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 Vai sozinho A puxar A Ok runa segura ao meio O do meio foi para o A Dois 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 Me Dois Me E o do meio foi para o A Obrigado. Obrigado. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Mas pariu, pá. Foi o meu mar patrão. Pois, o que aconteceu aqui é que foi tudo o caralho que os foda. Estás a perceber? Pronto. É o que é. Ah, pois é. Não, o gajo estava todo fudido. O de MP9 já se sabia. Vai para o cantinho, Tóxico, queres? Passei, passei. Estou ótimo. Desculpa, Tóxico, desculpa. Matas a seguir. Desculpa lá, pá. Boa, né? Se tirar a mola, vou mandar nele. Machar, machar. E fica de mira. Isso é mó camu ver, pá. Fica, fica. Tá mais um, tá mais... Boa, boa. A 10, a 10, a 10. A 10, 100%. Tio. Sem medo, Runa. Não passou, não passou. Está para o Pilar ou para a Mainz? Pilar, a 10. 1. Hã? Tu achas que a stream tem viewers para quê? Oh, Tony, esta merda tem viewers como? Não é? É com 41 anos, meu amigo. Ele até ficou de jeito... Quê? Caralho! Hã? Pensava que era outro Runa. Estás a ver? Ele pensava que era outro Runa. Estás a ver? Ficou bralhado. Pois. E ele também. Estás a perceber? Pois é, é o seguinte. Deixa-me aqui sozinho. Smokei e passei. Acho que é rachado. Olha ainda, Tony. Com calma, Tony. O que é isto, mano? O que é isto, mano? Isto é o quê, caralho? Estamos a jogar Mine Sweeper, ou quê? O que é isto, puto? Isto é Mine Sweeper, ou quê? Oh, maltinha. Mine Sweeper é do meu tempo. É bom jogo, bom jogo. Tony, e essa merda não vale, estás a ver? Porque isso depois vais ficar tipo top fraggers e não estás a carregar rondas a CT. Estou mentindo. Estava a carregar-te bem. Último Mine. Último Mine. Último Mine de 100%. Ainda? Olha a granada! 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 Ok, mas já começa, amor. Vamos matar a equipa toda. Olha a granada! Olha, vou fazer outro vídeo da Muratov.